Olá Pepo, eu sou o Afro Amado, eu venho da Beira, eu sou beirense, moçambicano, africano e estou aqui no projeto Crossroad Music, Moçambique, Music Bridge, muito nice estar aqui. Eu toco música tradicional, Afro Music, que é uma música que eu mesmo criei, que é muito nice para ouvir. Eu falo língua sena, que é muito bom, mas também canto um pouco inglês, um pouco português e muito mais sena. E a minha música fala de situações que acontecem aqui na África ou Moçambique ou no mundo em geral, porque acredito que as pessoas gostam de ouvir aquilo que é a realidade, daquilo que a gente vive. E é por isso que a minha música é muito dedicada às situações do nosso dia a dia. E agora vou falar um pouco sena para ensinar a algumas pessoas, né? E agora vou falar um pouco, né? Embora eu falar um pouco que é a família, né? Cairai, já resta, for ride.